Fala galera, quem fala aqui é Juninho Plemenob Hoje eu vou trazer mais um vídeo de jovem de carro de drift Então, hoje o vídeo de jovem eu vou fazer um vídeo vendendo esse carro aqui Lembra que eu ganhei um carro preto e eu tinha ganhado um carro preto Daí eu peguei o preto, vendi por 200 mil e comprei esse aqui por 200 mil A máquina multífera, quem olha o vídeo de jovem sabe que é máquina multífera Então, então eu vou lá vender esse carro aqui Tá? Vou entrar no carro Tô muito tempo com esse carro que eu vou vender ele hoje Vou vender Ah, eu te dou 500, te dou 100 mil Tá, pode ser tio, valeu Vou pra cá de pé Agora eu vou no invento Vou lá no invento Vou com a máquina multífera Olha aí, o som tá apocando Só eu apocando, vou passar aqui Muito bom Eu vou fazer isso Sempre faço isso Eu tenho que passar por isso E a única coisa que eu sei É que eu amo o que eu faço Eu nunca me dê, nunca me dê, nunca me dê, nunca me dê Até que eu finalmente provo Eu nunca me dê, nunca me dê Eu só quero continuar Eu mantenho a cabeça Eu mantenho a cabeça quando eu acta A cabeça é uma certeza Eu nunca me dê, eu nunca me dê Eu mantenho a cabeça Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.